O clube de desbravadores Tupanamiporó, que significa Deus mandou no dialeto da tribo Saruapé, existe há seis anos. Eles vieram participar do 19º Campuri, um acampamento promovido pelo escritório da Igreja Adventista para a região norte e centro-oeste do Amazonas. Eles são juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos que fazem parte do clube de desbravadores organizados pela Igreja Adventista. E foi com o tema Instrumentos de Deus que de 3 a 7 de setembro, mais de 4 mil desbravadores da região central do Amazonas se reuniram para mais um Campuri. O Campuri tem muita coisa boa para passar para ele, mas não é só aventura, não é só experiência, não é só novas amizades. O Campuri também é um tempo para ele se encontrar com Deus. Os desbravadores participaram de atividades, momentos de lazer e distribuíram 20 mil livros A Única Esperança, na cidade de Iranduba, região metropolitana de Manaus. É sempre uma grande alegria poder trazer o juvenis para poder ouvir falar de Jesus. É um outro tipo de experiência. E o que eu estou gostando mais é da união dos clubes, das amizades, está sendo muito bom para mim. Autoridades do Estado do Amazonas estiveram presentes, prestigiando a programação. Isso que acontece aqui é de extrema importância para a sociedade, porque aqui esses jovens estão aprendendo a ser cidadão de fato, verdadeiro. Mas estão aprendendo também a amar a Deus, estão aprendendo a cultivar a semente da fé, do amor e da esperança. A cada noite, o público pôde conferir um musical sobre a história do personagem bíblico Gideão e de como ele venceu a batalha contra os Midianitas, confiando no poder de Deus. Além disso, mais de 180 desbravadores tomaram a decisão pública de permanecerem nos caminhos de Jesus. Música